A maior festa religiosa da serra já atraiu mais de 240 mil fiéis ao Santuário de Nossa Senhora de Caravajo, em Farroupilha. Vamos ao vivo até lá com Ediene Ferigolo. Boa tarde, Ediene. Boa tarde, Diana. No domingo foi registrado o maior movimento de fiéis, cerca de 130 mil pessoas. E muitos desses romeiros percorrem cerca de 20 quilômetros para chegar aqui no Santuário a pé. Legenda Adriana Zanotto